Olá, tudo bem? Olha só esse flagra da nova Ram Rampage e você vai saber mais detalhes deste veículo aqui neste vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Ventura, sou jornalista automotivo e vou falar um pouco mais a respeito da nova Ram Rampage, um dos principais lançamentos da marca americana para o Brasil. Para falar em picape e marca americana, você deve estar olhando que ambiente é esse aqui, eu estou a bordo da nova Chevrolet Montana 2023, nova geração dessa picape da Chevrolet, que já está disponível no nosso mercado e pretende disputar mercado, sobretudo com a Fiat Strada, Renault Rock e até mesmo Fiat Toro. Já tem muito conteúdo sobre este veículo aqui no nosso canal, vou deixar links aqui na descrição e também cards espalhados aqui neste vídeo. Mas vamos falar da picape que interessa, que é justamente a Ram Rampage. Olha só esse flagra que foi feito em Belo Horizonte pelo perfil Audacity Pussy. Como vimos aí, a picape está rodando sem disfarce algum aqui, provavelmente num shopping em Belo Horizonte. E esse veículo nem é tanto mistério assim, porque a Ram já divulgou as primeiras imagens oficiais dessa nova picape, e eu coloco agora aqui para rodar, para você conferir o visual. E gente, a nova Ram Rampage, ela é uma picape monobloco e ela é derivada da Fiat Toro. E sobretudo nessas imagens que nós conseguimos desse flagra do veículo, é possível ver que ela é muito derivada da Toro, sobretudo na lateral. A lateral lembra muito a Fiat Toro. Porém, na parte da dianteira e da traseira, ela tem os elementos típicos da Ram. Então eu acho muito legal essa nova entrada dela, a dianteira, que tem esse conjunto Full LED muito bonito, lembra um pouco como se fosse uma Mini 1500. E na parte traseira, olha só que interessante, que tem aquele Ram bem distante, bem diferente da Toro na parte traseira. E acho legal também a lanterna, que perceba que ela tem um desenho que lembra a bandeira dos Estados Unidos, até uma espécie de easter egg. Bem, essa é então a nova Ram Rampage. O lançamento dela será no dia 19 de junho de 2023, aqui no Brasil. E este veículo, ele então, ele é derivado da Toro, mas pelas imagens e pelo esse flagra, dá pra ver que ela é mais parruda, mais robusta, e ela vai, sobretudo, roubar vendas de quê? De versões de entrada das picapes médias. Então, Chevrolet S10, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, também a Nissan Frontier e mesmo a Ford Ranger. Qual que vai ser a pegada? É semelhante à da Toro, que você vai comprar numa picape, que não é uma picape média, que é uma picape monobloco, porém ela vai ter acabamento luxuoso, a Ram promete, por exemplo, até suede dentro, couro, então vai ser muito mais luxuosa do que a Toro, por exemplo. E, considerando as picapes médias que a gente conhece no Brasil, sabe que o acabamento não é bom, o acabamento é muito simplório. Então, não é difícil a Ram Rampage oferecer muito mais por menos em relação ao acabamento. E, claro, vai ser uma picape monobloco, não deve ter a mesma capacidade de carga de uma picape média, só que muita gente que compra a picape média não precisa da picape ser aquela coisa parruda, é que é um estilo de picape. E é aí que eu acho que a Ram Rampage tem muito pra ganhar mercado no Brasil, sobretudo se tiver bom preço, o que não deve ser muito verdade. Ah, mas então o que a gente deve esperar de motorização? Vai ter motor flex? O pessoal está chamando que vai ter um motor 1.3 igual tem na Toro? Não. A Ram já revelou o seguinte, ela terá motor diesel, que vai ser o mesmo motor 2.0 turbodiesel, só que ele deve chegar, talvez vai ter um aumento de potência, mas considerando que já temos, tem um motor 2.0 turbodiesel, 170 cavalos, 380 newtons, que é a mesma calibragem que tem que, por exemplo, no Commander. Então, pode ser que aumente um pouquinho a potência, não, mas é um motor muito já reconhecido, um motor bom, não tenho o que dizer, um motor bom, tração 4x4, câmbio automático de 9 marchas. Além disso, a Ram também confirmou para essa Ram Rampage, o motor Hurricane, que é um motor global, feito nos Estados Unidos, para realmente um motor de primeiro mundo, que é um motor turbo a gasolina, e em outros mercados onde ele já é vendido, então vai ser na casa de seus 200 cavalos de potência. Então vai ter motores muito bravos, realmente, com este veículo. Então vai querer realmente, ah, quer uma picape média diesel? Tem aqui um motor, 170 cavalos, um pouco menos, mas vai atender, ah, quer um carro com desempenho? Vai ter também, vai ter também acabamento. Então, isso que são as armas que a Ram pretende lançar com a Ram Rampage. E lembrando que a Ram Rampage também será vendida nos Estados Unidos, só que em produção local lá, talvez em alguma fábrica lá nos Estados Unidos, ou no México, não sei, não vai ser importada do Brasil para os Estados Unidos. E ela já começou a ser feita, tem imagens aí, da picape já está sendo fabricada no polo industrial da Estelantes, em Goiana, Pernambuco. E a promessa da marca é de ser o veículo fabricado no Brasil, com maior luxo, maior tecnologia. Vamos ver. E aí, o que você achou dessa nova Ram Rampage? Será que vai ser isso tudo mesmo? Ou será um fiasco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E também siga o Carro Esporte Clube para mais conteúdo. E confira esse vídeo aqui, tem coisa que você vai gostar.